A Covid-19 é a maior causa de afastamento do trabalho. Responsável por 10% dos acidentes de trabalho, a doença retirou 10.800 trabalhadores de julho a setembro de 2020, um aumento de 246% em relação aos três meses anteriores. A disparada de acidentes de trabalho reflete o aumento de casos de Covid-19 no país. 3,4 milhões de registros da doença no terceiro trimestre, 143% mais que no período de abril, segundo os dados obtidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa com as Secretarias Estaduais de Saúde. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, os afastamentos têm dois eixos principais. O mais importante são os profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. O segundo é formado por pessoal que trabalha em frigoríficos, especialmente em cidades menores do interior. Os trabalhadores de atendimento hospitalar representaram 57% do total de acidentes de trabalho por Covid-19 no terceiro trimestre, ou 6.200. A principal categoria afetada é a de técnicos de enfermagem, com 2.800 profissionais afastados. No geral, 65% dos afastamentos no terceiro trimestre do ano passado foram com homens e 35% com mulheres. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.